Fala pessoal, tudo bem? Délio Tambasco falando. Hoje no nosso Daily Cast nós vamos falar sobre ser um agente de mudança. Você sabe que a gente ou influencia ou é influenciado. É simples assim, a gente passa metade do nosso tempo fazendo planos e tendo ótimas ideias. E a outra metade do tempo a gente passa sendo frustrado nesses planos e nessas ideias, deixando tudo para lá por causa de vozes que a gente ouve. Até quando isso vai acontecer? Até quando a gente vai ser pessoas influenciadas pelo sistema? Quando deixaremos de ser pessoas fracas e influenciáveis para ser realmente pessoas influentes, pessoas que podem mudar o ambiente? Jesus foi um cara assim. Em toda a vida dele, ele influenciou pessoas. E para o bem. E os seus discípulos não foram diferentes. Se você olhar para a vida de Paulo, depois que ele teve o famoso encontro com Jesus, ele passou a mudar tudo. O mundo mudou depois de Paulo e até hoje falamos dele. É um herói da fé. Até quando a gente vai ficar à mercê daquilo que as pessoas dizem ou não para a gente? E se a gente precisar de coisinhas bonitas para poder levar os nossos planos adiante, se a gente precisar de tapinha nas costas ou motivação, eu acho que vai ser muito difícil a gente continuar. Porque, na verdade, as pessoas não fazem por mal. Já falei isso aqui algumas vezes. As pessoas que nos desmotivam ou fazem pelo nosso bem ou pelo seu próprio bem. Não quer dizer que as pessoas sejam más. Às vezes você tem uma grande ideia e sai compartilhando com as pessoas. E a pessoa quer o teu bem. Acha que aquilo não é para você. E ela vai dizer. Ou a pessoa resolve que aquela ideia tem que ser dela. Então ela vai te desmotivar para que ali na frente ela vá poder usar a tua ideia. Então, a gente tem que aprender a guardar mais os nossos tesouros. E outra coisa que a gente precisa aprender é a filtrar as pessoas com quem a gente anda. O Salmo 1º fala sobre isso. A gente tem que escolher com quem a gente anda. Não na roda dos escarnecedores. A gente pode estar no meio de servos de Deus, no meio de pessoas boas, mas pessoas que vão puxar a gente para o lado ruim o tempo todo. E às vezes a gente não está preparado para andar com todo tipo de pessoa. Eu não quero dizer que você tenha que ser aquela pessoa chata, arrogante, que escolhe com quem andar. Não. Essa pessoa é digna de andar comigo. Essa pessoa não é digna de andar comigo. Não estou falando disso. Estou falando que nem sempre a gente está pronto para andar com pessoas que vão puxar a gente para o lado negativo da coisa. Nesses momentos é melhor você estar só do que mal acompanhado. Então, qual que é a necessidade? A gente precisa lutar contra o sistema. Por quê? O sistema muitas vezes nos puxa para uma falsa realidade, que é aquilo que vai gerar crenças na nossa mente, crenças negativas e limitantes. Então, se você lutar contra esse sistema, você tem duas coisas a fazer. Parar de andar com gente que te puxa para a realidade, entre aspas, pessoas que te puxam para a negatividade, para a tristeza. E outra coisa, começar a andar com pessoas com as quais você está preparado para influenciar. E ao mesmo tempo, enquanto você faz essa seleção, você se fortalece. Porque ninguém quer, eu acho que não é o sonho de ninguém ter que ficar selecionando com quem anda ou com quem não anda. Tudo bem, a gente tem que andar com quem puxa a gente para frente. Mas a gente também tem que andar, a exemplo de Jesus, com pessoas com quem a gente possa trazer uma diferença. Jesus andava com todo tipo de pessoa, ora estava com uma ateus, ora estava com uma prostituta, e estava ali sempre fazendo o bem, sempre causando e trazendo uma transformação de vida. Primeira coisa, você precisa ser transformado, porque se você não estiver bem, você não vai ajudar outra pessoa. Talvez os dois vão para o buraco. Então, pense bem nisso. Primeiro você se fortalece, vai buscar equilíbrio emocional, vai buscar força, fé na espiritualidade, andando à luz da palavra. A gente está agora lendo a Bíblia aí, e eu estou convidando a galera, desafiando mesmo a cumprir com esse... É um voto pessoal, aquilo que você combina com você mesmo, um to-do, um to-do list. Plano de leitura da Bíblia é um to-do list. Você vai e lê, e depois você tica lá, pronto, missão cumprida. Vou comemorar, como é que você comemora? Vai fazer uma oração de gratidão a Deus. Isso todos os dias, isso faz parte da rotina do cristão. Você tem que se apegar a coisas boas, chamar coisas boas para você. Então, selecione com quem você anda, busque a melhoria, ande com pessoas das quais você possa realmente ajudar, tenha discípulos, ok? E entenda, quando a gente tem discípulo, quando a gente anda com alguém que se espelha em nós, a gente passa a pensar duas vezes antes de dizer qualquer coisa. Porque ir para o buraco sozinho é uma coisa, mas levar os outros juntos é uma grande responsabilidade. Vamos ser agentes de mudança? Você precisa entender que quando a gente é criança, a gente é influenciado pelos pais. Quando a gente é jovem, a gente é influenciado pelo sistema, pela meninada, pelos amigos, pela escola, pela faculdade, pelos professores. Mas quando a gente é adulto, a gente passa a ser influência para outras pessoas. E outra coisa, em nenhuma das fases, a gente deixa de ser influenciado por Jesus. Nunca se esqueça disso, ok? Que Deus te abençoe. Esse vídeo foi rápido, não é? Eu tenho muita coisa para falar sobre ele, mas tudo bem. Vamos ficar por aqui mesmo. Eu espero que você me ajude aí compartilhando esse vídeo com os teus amigos, citando os teus amigos nas mensagens, para que eles também tenham acesso a esse material, tá bom? Eu tenho agora uma grande notícia para te dar, que é a reinauguração do nosso grupo de excelência. Nós estamos voltando com o grupo de excelência. O que é o grupo de excelência? É um grupo de coaching, onde a gente se encontra toda semana e faz por hangout, porque tem gente do Brasil inteiro, uma sessão de coaching, uma ferramenta de coaching. Se você estiver interessado, você me chama no WhatsApp para a gente conversar sobre isso. Eu não coloco todo mundo, eu faço uma entrevista. Então é um público selecionado, pessoas que realmente querem crescer e têm o compromisso de estar ali comigo, compromisso de estar consigo mesmos, cumprindo as suas metas e seus objetivos, tá bom? Deus abençoe vocês e até o Daily Cast de amanhã. Tchau, tchau!